Festa na mansão da doutora tem presença de Tirulipa e Pyong Lee. Pyong conseguiu hipnotizar o Tirulipa? Entenda. Canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. A doutora Deolene tá adorando fazer festas na mansão nova dela, né, mano? Tem festa lá quase todo dia e dessa vez ela convidou ninguém mais, ninguém menos do que o Pyong Lee, né, e a sua esposa, a Sami. E convidou também aí o Tirulipa, mano. Você é louco. A festa foi monstra. Vou deixar todos os detalhes pra vocês. Inclusive o Pyong tentou hipnotizar todo mundo lá, mano. Principalmente o Tirulipa. Vou deixar todos os detalhes dessa festa pra vocês. Já vem deixando o like nesse vídeo pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal pra você ficar sempre atento em tudo que acontece, beleza? Galera, não esquece, mano. O canal do Regis tá fechadão com a Baratos Suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, é no meus brother da Baratos Suplementos, mano. O link tá na descrição. Estamos fechados também com a G16, Universidade do Tiro. O Bombardeio Insano agora virou Tiroteio Insano, mano. E o link deles também tá na descrição. Bom, galera. Vou começar colocando pra vocês como é que foi a resenha entre Deolene e Tirulipa. Mano, são engraçadas demais, velho. Se liga. Aqui em casa... Tava levando as tapioca da tua casa pra casa? Se eu comer a tapioca da minha cheia maravilhosa, eu disse, não é rimar não. Aí eu disse, eu vou levar as tapiocazinhas pra comer na casa com ela lá e Lulô, bichinha, gosta de tapioca. E eu não encontrei tapioca boquinha. Eu não encontrei desta mulher, desta meu testinho, que faz uma massa pra lá, tapioca. Comi três e tô levando duas pra casa. Dois pra casa. Isso aqui dá pra dois meses, tá? Dois meses. Rapaz, eu já te peguei no pulo. Na mão, roco. Porque não existe. Isso aqui é ouro pra gente cearense que vem pra casa. Porque não tem aqui. Só tem no Ceará. Eu vou pegar três horas e meia de voo pra comprar um tapioca. Ele vai pegar na vizinha, que na Deolene, né? Encontrei o caminho. Você tem ouro aqui dentro. Olha, tapioca e rapadura. Não se dispensam. Cearense não dispensam a tapioca e rapadura. Nunca. Mr. Catra dizia outra coisa, Mr. Catra. O que que ele dizia? O que que ele dizia? Uma mamada e um copo d'água. Eu não entendi, não. É porque acabou os stories. O Catra dizia o quê? Uma mamada e um copo d'água, não se nega a ninguém. Eixe, menino, depois eu repito. Uma tapioca e uma rapadura, não se nega a ninguém. E a do Catra, tu não gostou, não? A do Catra? Só da mamada. Bom, mano, chegou no momento da festa ali onde o Piong começou a hipnotizar a galera, mano. E ele começou pelo tirulipa. Vou colocar pra vocês aí. Tu pode ser hipnotizado pro Piong? Pois é, eu nunca fui. Eu nunca tive esse negócio de hipocotização. Nunca hipocotizado. Eu tenho medo também. Não, mas vamos fazer. Não, não, não. Vamos fazer. Vamos marcar pra fazer. E aí? Vamos fazer só um teste, tá certo aqui? Bora. Consegue? Mas faz um negocinho, alguma coisinha. Alguma coisinha. Vai, vai, vai. Tira a minha tapioca quando deu. Não, mas a minha tapioca. Vamos ver se ele sente, consegue sentir alguma energia, alguma coisa diferente. Pode só. Vamos fazer assim. Você vai fechar os olhos. Só não encostar. Aí você me fala. Vou perguntar algumas coisas aí. Você me fala. Tá bom? Caralho! Vai roxado aí! Fala a boca aí! Beleza, o senhor aí! Não vai encostar na quinheta. Não vai encostar na quinheta. Vai te fechar. Não precisa dar. Tá bom. Então vou treinar de novo. Gosto, ó. Isso. Abre. Sentiu? Sentiu. O quê? Tirando os dedos. Tipo uma nóia, senhor. Uma nóia. Agora vai sentir alguma coisa. Fica mais longe, fica mais longe. Vai, vai afastar. Pode abrir, como eu tiro. Como eu tiro essa água. Você sentiu alguma coisa? Uma nóia. Uma nóia. Respira. Solta o ar. Sentiu uma coisa? Ai, meu Deus. Como se fosse um dedado assim. Rá, rá. Não, não, não. 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 Isso. Tá, é. Sentiu? 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 Não, é verdade. Como já... Puto com a sua mão. Alguma coisa? Não. Mexeu. Não me tirou. Mexeu. Não, não. Ele tava perdoando. Ele não jura. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Machuço. Calma. Não. Falar coisa que a gente não quer falar? Não, não. Isso não. Ah, beleza. Ah. Ah, ok. Olhos abertos. Psss. Tá sentindo bem? Cadê a Daiane? Onde? Onde? Temorada. Temorada? Hã? Que número é esse? Três. Três. Dois. Cinco. Qual é o nome dela? Daiane. Qual que é o seu nome? Onde? 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 Bom, pessoal. Para quem não sabe, o Pyong é ex-BBB. Ele foi no Big Brother 20. Participou no Big Brother 20. Mas ele é muito famoso na internet pelas hipnoses. Ele fez hipnose com muito influenciador famoso. Vou colocar um trecho para vocês. De uma hipnose que ele fez bem famosa com a Arwan Félix. Essa hipnose aí bateu quase 14 milhões de visualizações. E, mano, o bagulho foi forte, hein? Se liga aí, ó. Não fica triste. Você se sente incomodado que eu tirei o seu boné? Relaxa, placa. Relaxa, olha só. Olha só. Coloquei. E tirei. Passou? Você se sente triste quando usa isso aqui? E você falou que é uma tristeza muito forte, né? Então a gente tirou. E você tá se sentindo bem agora? Normal? Ok. Essa sugestão, essa sugestão que aconteceu agora, ela vai embora agora. Eu volto ao normal. Você volta ao normal. E essa sugestão dessa coisa vai embora. Agora. Você usou muito boné? Usa? Boné legal? Você gosta? Cadê? Tinha uns três. Aqui no canal do Reddit o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra, não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí, já abre uma nova aba pra você não perder nada, demorou? Até o Celso Portioli já foi hipnotizado pelo Pyong Lim, mano. O episódio com o Celso Portioli bateu 11 milhões de visualizações. Vou colocar um trecho pra vocês. Ahn... Olha, Celso. Poder mágico. Faz igual que eu fiz agora. Passa a mão na frente assim. Você tá enxergando a minha mão, né? Acompanha. Isso. Tudo que passar na frente do seu olho, você acompanha agora, tá bom? Tá, ok. Isso também. Faz a mesma coisa. Ahn... Não. Pera, faz na frente dele com a mão. Isso. Você tá acompanhando tudo que tá na frente? Tudo. Muito bem. Você acompanha. Dá pra ver isso? Vira um pouco pra cá o rosto. Acompanha. Isso. Tudo que passar na sua frente, você acompanha. Já enxergo. Eu vi só perto pra mim, mas eu vi só... Não, aqui, aqui. Tá vendo, ó. Tá, e agora? Tá, faz você. Acompanha. Tudo que tiver na sua frente, acompanha. Tá prestando atenção? Muito bem. Olha só, eu vou fazer esse livro flutuar pra você. Sim. Quer ver? 3... 2... 1... E esse livro flutua, ele anda, ó. Deixa a parada, ó. Fica aí. Fica aí. Você é muito bom. Sério? Fica aí. Bom, galera. Vamos lá. Vou deixar a minha opinião sobre o vídeo, mano. E eu não deixaria o Pyong me hipnotizar, mas nem ferrando. Isso é louco, mano. Muito perigoso isso daí. E... É complicado, né, mano? Vai que dá certo essa parada aí. Eu esqueço o meu nome. Esqueço as fitas. Você já foi hipnotizado, mano? Você acha que é verdade? Isso daí ou é resenha? Comenta aí abaixo. Quero saber a experiência de vocês. Tô de olho nos comentários. Vou responder 100% dos comentários. Deixa o like nesse vídeo. E se inscreve no canal, que é muito importante. Demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Tal, 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 tal. Se inscreva no canal. Tal, 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 tal. Compartilhe.